Eu não quero, na verdade, que vocês fiquem tristes, não quero, não quero, tenho uma alegria para vos dar, pelo menos é um consolo. Estão preparados? É que no domingo ficaram todos muito abalados, quando a Marta teve que abalar da quinta, para tratar dos assuntos, assuntos que só ela é que poderia tratar e eram importantes. Têm todas as saudades dela, obviamente, sim? Sim, não me diga que ela vai entrar. Não, vou dizer, é que ela manda um beijo para todos e pediu que o Gonçalo lhe mandasse uma mensagem. Ok. Agora? Sim. Agora? Bem, se calhar, se calhar, quer mandar agora, quer pensar nisso ou quer lhe dizer olhos nos olhos? É, pode escolher. Eu quero nos olhos. Quer, então se calhar é no próximo domingo, ou será que ela está no portão? Posso lá ir ver? Pode. Podemos ir também? Claro. Ai, não acredito. Bora, mano, bora, mano. Bora, bora, bora. Ui, que emo é esse que eu já estava. Eu não estou a ouvir. Olha, avisa a três é que eu não estou a ouvir. Ai, bebe. Partiu! Perlinha! Perlinha! Por quê? Ai, que legal. 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 Eu vou pedir que voltei para dentro da casa, por favor. Vamos lá. A Marta não está a ouvir e o Gonçalo também não. Os outros meninos estão, podem avisar? Peço desculpa, Três. Estou a ouvir agora, sim. Peço desculpa. É que temos que esclarecer. Já está a ouvir? É o... Vamos lá. Eu queria dar uma palavrinha à Marta e também um esclarecimento à Liliana e aos portugueses no geral. Vamos a isto? Isto porque a Liliana entrou no lugar... A Liliana está a ouvir? Eu estou sem... Sim, sim, estou. Estou sem... Estou sem... A Liliana entrou no lugar da Marta, por assim dizer. Portanto, se a Marta voltou, a Liliana vai ter de sair. Mas não é verdade. A Liliana é nossa convidada e vai ficar a aproveitar essa amizade com o Larama. Em relação à Marta, Marta, feliz de estar de volta? Muito feliz, Três. Eu acho que tem que contar aos seus colegas, vamos agora explicar aos portugueses, que a Marta esteve sempre acompanhada nestes dois dias, se não foram dois dias inteiros, por um sombra, como nós dizemos, uma pessoa da produção, conseguiu tratar rapidamente aquilo que precisava tratar cá fora e mais ninguém poderia fazer o que ela fez. Portanto, teve mesmo que ir às claras sair. Portanto, sempre acompanhada pela produção, está escrito no contrato que todos vocês assinaram que isto pode acontecer em um caso extremo. foi o que aconteceu, a Marta vai explicar dentro da casa o que vai acontecer. Beijinhos, meninos, até a domingo e as nomeadas, força. Beijinho para si, Marta. Beijinhos. Olá, Marta. Claro. Ai, não acredito. Bora, mano, bora, mano. Bora, bora, bora. Ui, que imolência que a gente está. Eu não estou a ouvir, avisa a atreja que eu não estou a ouvir. Oh, bebê. Marta! Perolinha! É que ela manda um beijo para todos e pediu que o Gonçalo lhe mandasse uma mensagem. Ok. Agora? Sim. Agora? Bem, se calhar, se calhar, quer mandar agora, quer pensar nisso ou quer lhe dizer olhos nos olhos? É, pode escolher. Eu quero nos olhos. Quero? Então, se calhar é no próximo domingo. Ou será que ela está no portão? Posso ir lá e ver? Pode. Podemos ir também? No geral, vamos a isto. Isto porque a Liliana entrou no lugar da Marta, por assim dizer. Portanto, se a Marta voltou, a Liliana vai ter de sair. Mas não é verdade. A Liliana é nossa convidada e vai ficar a aproveitar essa amizade com o Larama. Em relação à Marta, Marta, feliz de estar de volta... Vou pedir que voltei para dentro da casa, por favor. Vamos lá. A Marta não está a ouvir e o Gonçalo também não. Os outros meninos estão? Podem avisar? Peço desculpa, três. Estou a ouvir agora, sim. Peço desculpa. É que temos que esclarecer. Já está a ouvir? Eu queria dar uma palavrinha à Marta e também um esclarecimento à Liliana e aos portugueses. Como eu não quero, na verdade, que vocês fiquem tristes. Não quero, não quero. Tenho uma alegria para vos dar, pelo menos é um consolo. Estão preparados? É que no domingo ficaram todos muito abalados, quando a Marta teve que abalar da quinta para tratar dos assuntos, assuntos que só ela é que poderia tratar e eram importantes. Tenho todas as saudades dela, obviamente, sim? Sim. Não me diga que ela vai entrar atrás. Não, vou dizer...